A CIDADE NO BRASIL 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 IDENCIDAD NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SOCIAL PUZI UL Emerging AUTO GLAS SITES UL Um sábado me pediu que eu pedi na igreja local, eu nunca havia pedido, nem falado em público. Mas como eu era filho de pastor, eu pensava que eu podia predicar. Então, eu aceitava a invitação, escrevi todo o sermão textualmente. Tenia 18 anos? Tenia 18 anos, quase 19 anos. E então, eu pari, eu acho que leí quase todo o sermão. E depois do sermão, dois membros da igreja vinieron e me disseram, oi, tu não deveria estudar para a educação física. Tu deveria estudar para ser pastor, porque foi um bom sermão. Eu não acho que foi um bom sermão. Eu acho que foi a primeira vez que eu predicava e eu leí quase todo o sermão. Mas eu tomo isso como uma señal de Deus, que Ele queria que eu considerasse a possibilidade de seguir os passos de meu pai. Então, em vez de voltar a Andrews University para estudar educação física, fui a Colombia e comecei a estudiar teologia. E ali foi que o Senhor mudou meus planos de ser professor de educação física a ser pastor da igreja dentista. E fez todo o estudo em Colombia, então? Eu fiz meus primeiros três anos de teologia em Colombia, desde 1969 a 1971. E depois, em dicembre de 1971, me casé com uma colombiana, que consegui lá em Medellín. E, bom, nos casamos e depois nos fomos aos Estados Unidos. Não terminé minha teologia ali, terminé depois em Andrews University. Ok. E que o que fez mudar, mudar para os Estados Unidos? Por que? Bom, na verdade, eu tinha terminado três anos de teologia, e queria terminar minha teologia em uma instituição de mais alcurnia, uma instituição que tinha mais alcance, mais prestígio. Porque em Colômbia eram somente três anos mesmo? Não, eram quatro anos, mas decidimos ir aos Estados Unidos para terminar em Andrews, porque um título de Andrews é um título que tem peso, tem mais peso. Não é que o colômbia era malo, tive muito boa experiência ali, mas em termos de renombre, o de Andrews é muito mais categoria. Então, terminé minha teologia, minha licenciatura, e então saquei uma maestria em artes e depois uma maestria em divinidades em Andrews. Ok, logo em seguida? Mais ou menos nos seguintes anos, tomé essas duas maestrias. Ok. E como foi, pastor, o princípio do teu ministério? Como foi que se formaste, se graduaste? Bom, eu comecei meu ministério no ano 1973, na cidade de Chicago. Ok. Pastorei uma igreja de habla hispana, alquilávamos um templo pentecostal, e o nome do templo era Igreja Pentecostal Arca de Nué. Me lembro muito bem. Foi uma igreja, mais ou menos, de uns 120 membros, aproximadamente, maiormente puertorriqueiros. Estive ali só uns meses, porque o plan era de voltar ao seminário para sacar a maestria em divinidades. Depois disso, me mandaram ao sul do estado, a duas igrejas de habla inglesa. E então, depois do ano de estar na igreja hispana e depois nas de habla inglesa, regresei ao seminário para trabalhar na maestria em divinidades. Foi uma excelente experiência. Quando está jovem, aprende muito. Foi uma experiência que me moldou para o pastorado em anos próximos. Sim, me ajudou muito. E como viu a igreja? A igreja naquele momento era a mesma que Jesus hoje? Bom, a igreja, segundo eu posso ver, mudou. Em muitos sentidos, se adaptou mais à cultura. E em muitos sentidos, eu encontro, pelo menos na América, que a igreja é menos misionera agora que o que era naquela época. A gente que tinha mais passão na época de compartilhar o evangelho. E estou falando de Norteamérica. Eu sei que não posso falar por Brasil ou por outros países. Eu encontro que a igreja hoje em dia prosperou tanto, se adaptou ao mundo, mais ou menos se tornou cómoda a igreja. E necessitamos de alguma maneira recuperar esse fervor misionero, por essa passão, por o mensagem especial que Deus deu à igreja dentista. Que temos. E assim que, eu vejo que a igreja se adaptou ao mundo, se acostumbrou à cultura e não vejo a mesma passão que havia antes. Ok, compreendo. Pastor, você nasceu nos Estados Unidos, mas onde aprendeste espanhol? Quando foi fazer os estudos? Eu nasci em Wisconsin, um estado que fica ao norte dos Estados Unidos, limites com Canadá. Ok. E, aos 4 anos, meus pais aceitaram um chamado para ir como misioneros para trabalhar na Colômbia. Estavam na Colômbia apenas um ano. Eu tinha 4 anos naquele tempo. Eu aprendi espanhol naquele ano. Depois, eles foram à Venezuela, e eles passaram como 12 anos na Venezuela. Eu só estive 9 anos. Então, na Colômbia e na Venezuela, eu aprendi a falar espanhol. E eu aprendi bem, porque a essa idade... Eu aprendi muito rápido. Eu não estudiei minha primária em casa. Muitos misioneros estudiam homeschool, mas meus pais disseram, não, vinimos como misioneros a estes países, e vamos deixar que nossos filhos se entremezclen com a cultura. E, graças a Deus, meus amigos todos falavam espanhol. Me gradué em um colegio de habla hispana, e aprendi bem o idioma, e isso ajudou muito meu ministério, porque posso predicar em igreja e em espanhol, que são os dois idiomas mais prolíferos que se falam em mais lugares do mundo. Sim, sim. Você já falou aí de sua esposa que a conheceu na Colômbia, não? Sim. E se casaram depois que te graduaste em... Depois de 3 anos de teologia, em Colômbia, nos casamos, regressamos aos Estados Unidos, e estive uns anos nos Estados Unidos, e depois, então, regressamos à Colômbia, onde tive o privilégio de ensinar teologia, começando no ano de 1978. Estive seis anos na Faculdade de Teologia em Medellín, Colômbia. Como professor? Como professor de teologia. Muito bem. E quantos filhos, pastor? Temos um filho e uma filha. O filho é maior e a filha é menor. O senhor nos abençou com a parede. Muito bem. Prova-se um pouco de cada. O filho é o diretor de produção do nosso ministério, Secretos Revelados, Secrets Unsealed em inglês. Ele faz tudo relacionado com sonido, com iluminação, com câmaras, supervisa a post-producção. Ele também é post-producção. Básicamente, ele supervisa tudo o que tem a ver com a produção da programação para televisão. Tem grande responsabilidade. Tem grande responsabilidade. Tem grande responsabilidade e é um garoto muito capaz. O senhor me o deu não somente para ser um bom filho, mas para cumprir este ministério. A filha foi estudar a sua universidade em Pacific Union College, no norte de California. Se quedou ali. Se casou com um garoto de China, mas nasceu nos Estados Unidos, criado nos Estados Unidos. E ela se quedou ali e agora é administradora de um restaurante, não é um restaurante adventista, mas um restaurante muito caro de comer ali. Muito caro. É um restaurante para gente de dinheiro. Claro, nós vamos e comemos gratis porque é a administradora. Sim. Quanto tempo comemos gratis em sua casa, não? Sim. Agora temos que cobrar o que nós temos. Sim. Assim mesmo. Pastor, você acabou de falar aí do ministério que tem, não? Secretos revelados. Como começou este ministério? O ministério começou no ano 2004. Eu estava pastoreando a iglesia central em Fresno, California. Uma iglesia de habla inglesa. E sempre havia tenido a pasão de começar um ministério para ter um alcance mais amplo do mensagem. Comparti com a iglesia a ideia de comprar o equip necessário para fazer produção para televisão. E a iglesia gostou da ideia. Em questão de 10 meses, a iglesia e outras pessoas que ouviram em quanto ao projeto, contribuíram 300 mil dólares em 10 meses. Wow. Para comprar as câmeras, para comprar os câbles, o switcher, para comprar todo o equip necessário para fazer a produção. Instalamos todo o equipamento na iglesia e desde 2004 até 3 anos, produzimos programação para televisão na iglesia que eu pastoreava. Sim. Hace 3 anos, já nos mudamos a nossa própria sede porque crescemos tanto que já não cabíamos na iglesia. Wow. Olha isso. E qual é o alcance do ministério hoje? Nós agora temos mais de 30 mil pessoas em nossa lista de correos. Alcanzamos basicamente todos os países do mundo. Recibimos correspondência inclusive do Medio Oriente. Hemos recebido de Kuwait, de Iraque. Wow. Recebemos mensagens de China, de todos os países europeos, países africanos. É um ministério de alcance global, literalmente. O Senhor nos bendecido. Nossa programação se transmite por muitos canais de televisão, diferentes satélites e cadenas. E isso lhe dá realce e conhecimento do nosso ministério. A través desses canais que saiu para os outros países? Ou esses canais são dos Estados Unidos? E através da internet que se espalhou para outros? Bom, através da internet, mas também através do satélite. Ah, satélite. Porque, por exemplo, 3ABN tem repetidoras em Austrália, em Rusia, em outros países. E a gente que tem satélite, através do Roku, eles são capazes de ver na televisão. Também, através da cadena A Devenir, se transmite nossa programação em Espanhol. Então, temos muitos canais que transmitem, 3ABN, o canal da Esperança, a vezes a cadena de Amazing Facts, Amazing Discoveries. Então, há muitos diferentes canais de televisão que transmitem. O que não tem na lista é que também tem a TV Tercero Anjo. Por isso estamos aqui. Claro, por isso estamos fazendo a entrevista. Muito bem. Tem que formar uma aliança. Sim. Qual é o objetivo? Por que começou este ministério? Nós temos só um objetivo. E esse objetivo é proclamar o mensagem especial da Iglesia Adventista, a a Iglesia e ao mundo. O que a irmã João chama a verdade presente, ou também chama a verdade para este tempo. Ok. Essa é a única razão por a qual existimos. Não é para ganhar dinheiro, não é para competir com ninguém. O propósito é preservar o mensagem especial da Iglesia, que inclui todas as doctrinas especiales da Iglesia Adventista, tanto na Iglesia como no mundo. Muito bem. Pastor Barr, você acha que Jesus vem em nossos dias? Bom, eu não posso dizer que em nossos dias, porque isso seria fazer uma previsão. E se não acontece, então vão dizer que sou falso profeta. Sim. Mas eu acho que todas as notícias, tanto dentro da Iglesia como fora da Iglesia, indicam que estamos vivendo nos últimos momentos da história. A irmã White uma vez disse que os eventos finales serão rápidos. E certamente, nós vimos que os eventos estão avançando a uma velocidade incrível. Todas as notícias de Mateo 24, notícias do mundo, estão cumprindo. Sim. Mas também estão cumprindo as notícias da Iglesia. Se vê, por exemplo, o catolicismo, a admiração por o papado crescendo a nível mundial. Podemos ver como os protestantes estão acercando a Iglesia Católica. Sim. Então, todas as notícias que menciona a Bíblia, tanto dentro como fora da Iglesia, estamos viéndolas cumprirse. Sim. Mas, pastor, o espírito de profecia, Helena White, fala no livro Palabra da Vida do Grande Maestro, na página 47, que Jesus vem quando sua Iglesia reflete o caráter de Jesus. Você acha que isso está acontecendo? Has tocado um ponto muito importante. Jesus não está esperando que haia mais señales, nem dentro nem fora. Está esperando com um deseo anhelante, segundo essa cita que você menciona, que está em Palabra da Vida do Grande Maestro. Está esperando com um deseo anhelante a reprodução do caráter de Cristo em seu povo. E logo dizem que quando o caráter de Cristo seja perfectamente reflejado em seu povo, Ele vem a reclamá-los como seus. É a dizer que Deus vai ter, no final da história, um remanente fiel que refleja perfectamente o caráter de Jesus. Há pessoas na Iglesia hoje em dia que cumprem isso? Eu acho que sim. Não sabemos exatamente onde estão e quem são, mas eu acho que as há. Agora, o sarandeio... Ou em português seria a sacudidura. A sacudidura de a palavra sacudir que existe em espanhol. Isso vai sacar tudo o que não é genuino. Porque a maioria dos que estão na Iglesia, segundo o Espírito e profecia, não são creentes genuinos. Em tempos de crise e perseguição vão abandonar a fé. Quando se vai mostrar de que lado estão. Aí se vai ver. Porque uma pessoa que está disposta a ser perseguida e ainda de morir por a fé, crê na fé. Então, vem o tempo em que, como resultado da perseguição e inclusive um decreto de morte contra o povo de Deus, se vai distinguir claramente quem são os fieles e quem não são os fieles. Esse é o sacudimento ou o sarandeio. E aí, então, vai ficar o grupo que reflete perfectamente o carácter de Cristo a nível de todo o mundo. Mas eu acho que ainda hoje há pessoas que têm essa santidade. E o mais interessante é... Mas não é a maioria ainda. Não, nem será a maioria. De a Iglesia que digo. Não é a maioria da Iglesia que tem que reflete o carácter de Cristo. Nós pensamos a veces que quisiéramos que fueran todos. Mas a realidade é que a maioria nunca está com Deus. A minoria, sempre Deus ha obrado com um remanente. Ocho em os dias de Noé. Em os dias de Elías, sete mil. Em os dias de Jesus. Jesus, porque ainda os apóstolos o abandonaram. Por menos por um tempo. E a Mara Juai diz que a maioria nos vai abandonar. Dizem o Conflicto dos Siglos. Não quisiéramos que fosse assim. Mas como resultado do sarandeio, isso é o que vai acontecer. Mas Deus vai ter na Iglesia um remanente fiel. Que guarda os mandamentos de Deus. Refleja o carácter de Jesus. Não somente porque não pecan. Mas porque fazem o que Jesus fez. Vão ajudar as pessoas. Vão alcançar os que estão sofrendo. Traer sanidade aos que estão enfermos. Viver como Ele viviu. Viver como Jesus viviu. Não somente deixar de pecar. Sino viver como Jesus viviu. Não se ficar sentada na Iglesia. E aqui já. É para viver. Fazer o bem. Assim mesmo. Pastor, sabemos que a Iglesia são os membros. Como veis hoje? Você acha que a Iglesia está fazendo o papel de predicar como deveria? Eu não digo a administração. Eu digo a Iglesia. Os membros estão fazendo o trabalho que Deus espera que o seu povo faça? Se os membros estiverem fazendo o que devemos fazer, não estaríamos aqui fazendo esta entrevista. Já se teria terminado a obra. Jesus estaria. Estaria entrevistando a Jesus. Seguro. Estaríamos no reino. Se disse que o 80% dos membros fazem o 20% do trabalho. E o 20% dos membros fazem o 80% do trabalho. Eu vejo. Lamentablemente, minha perspectiva, de acordo com os lugares que visitaram, que são muitos, eu vejo que há um gigante dormido. A maioria dos laicos na Iglesia desfrutam os benefícios da Iglesia, mas não cumplem as responsabilidades de compartilhar a fé e a experiência que eles têm. A Malaway diz que a obra nesta terra nunca se poderá terminar até que os laicos se unem com os dirigentes para trabalhar e proclamar o Evangelho. Então, há muito mais que poderíamos estar fazendo. Sim, é verdade. Pastor, existem muitos assuntos na Iglesia que são polêmicos. que as pessoas se quedam discutindo, como por exemplo, a natureza de Jesus, os sete reis de Apocalipse 17, os 144 mil, quem são, se é literal ou não, e a teoria de 2520. Deberíamos estar discutindo esses assuntos? Bom, a mí me parece que muitas dessas coisas são distracciones. E nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos problemas agora com o assunto da celebração das fiestas judias. Algunos estão dizendo que tem que celebrar literalmente as fiestas, ou senão a gente se vai perder. É assunto de salvação. Outros dizem que se você não acredita em os 2520, que se vai perder o que não acredita em isso. Outros indivíduos ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que é uma força, parecido com os testigos de Jehová. A mí me parece que estas ideias, que são contrárias à fé adventista, em realidade, tem que enfrentá-las. Agora, há outros pontos de doctrina, onde existem duas posições na Iglesia que são aceitáveis, mas não devem causar lutas ou lutas na Iglesia. Por exemplo, a natureza de Cristo. Há aqueles que creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da transgressão. Outros creem que foi depois da transgressão. Ángel Manuel Rodríguez, que é um bom amigo meu, disse em uma reunião que ambas posições, há pessoas na Iglesia que sostêmam ambas posições. E que ambas posições são aceitáveis. Agora, não devemos pelear por isso, mas sim há cabida para discutir e compartilhar as diferentes perspectivas sobre isso, sem que causar divisão. É a dizer, há certos pontos doctrinales que são contra da teologia adventista. Outros, onde se vê coisas de uma forma diferente, que não atentam contra a teologia adventista. Esas são negociáveis e podem discutir. Sim, mas não pode ser ponto de salvagem. Não acho, por exemplo, que o assunto da fiesta judia, por exemplo. Eu não tenho que celebrar a fiesta judia para salvarme. Sim. Mas Deus quer que nós tenhamos a verdade como apresentam a Bíblia e o Espírito e a profecia. Não significa que, porque não é assunto de salvagem, não seja importante estudiar e chegar a uma conclusão correta. Para isso nos deu Deus a Bíblia e o Espírito e a profecia. Sim. Digo isso porque alguns se quedam discutindo sobre um assunto que não é ponto de salvagem, mas é ponto de salvagem. Sim. Como o assunto das sete cabezas da bestia de Apocalipse 17. Sim. Há diferentes opiniões na igreja. Não há uma posição oficial da igreja em quanto a as sete cabezas. E algumas pessoas lutam e dizem, se tu não crees em as sete cabezas como eu, te vai perder. Já isso está fora do lugar. Sim. Porque quem diz que essa pessoa tem a perspectiva correta e todos os demais estão equivocados. Sim. Assim é. Muito bem. Pastor, pode deixar um mensagem para as pessoas que estamos ouvindo aqui na TV Tercero Anjo? Um mensagem que pode ajudá-los a ver o momento que estamos vivendo e o que devemos fazer nesses dias? Bom, um mensagem primeiro para as pessoas que não pertenecem à igreja adventista. Ok. Sempre devemos estar investigando o que Deus diz em sua palavra para ver se o que nós cremos está em harmonia com a palavra. Eu animaria aos que não são adventistas que examinem a teologia adventista, que examinem as doctrinas da igreja adventista. Vão descobrir muitas verdades extraordinárias que se basam na Bíblia, coisas que foram olvidadas por o mundo cristiano e que a igreja adventista tem recuperado da palavra de Deus. Para os adventistas, claro, o mensagem é que não perdamos de vista nosso mensagem e a razão de nossa existência. Nós existimos por uma só razão e é para proclamar os mensagens dos três ángeles ao mundo. Se não cumplimos com essa missão de proclamar os mensagens dos três ángeles, não temos razão de existir. Assim que temos que conhecer esses mensagens e temos que creerlos e temos que proclamá-los. A Mala White diz que nenhuma outra coisa deve absorber nossa atenção senão proclamar os mensagens dos três ángeles. Assim que se há membros da igreja que estão sentados nas bancas, não estão fazendo nada, estão desfrutando dos benefícios da igreja, mas não cumplindo as responsabilidades. A Mala White diz que se ativem por o poder de Deus, que compartilham a fé. Isso vai fortalecer a fé deles, vai ser de eles melhores adventistas e vai fortalecer para permanecer na crise que pronto vai vir. Sim, é verdade. Muito bem, pastor. Muito obrigado por esses momentos. De verdade aprendemos muito. Acho que, de verdade, por mais que o senhor é um pastor jubilado, já trabalhou bastante, mas ainda continua trabalhando. E é isso que todos nós devemos fazer até que Jesus venha, não? Amém, glória a Deus. Todavia há muita gasolina no tanque. Que bom! Seja bem-vindo a Brasil, que regra muitas outras vezes. Ok? Gracias. Se me invita, com muito gosto vim. Que bom! Vai receber invitações. Ok. Muito bem. Muchas felicidades. Graças. Deus te bendiga junto com a tua família. Amém. Graças. E a você, querido amigo, espero que tenha desfrutado desses momentos. Que realmente os conselhos que ouvimos do pastor Bohr possa fazer diferença na sua vida. Que o Espírito Santo te motive a fazer essa obra que Deus espera que façamos. Que na sua igreja você possa ser um ajudante, possa ser um obreiro praticante e levar a mensagem aos demais para que Jesus possa voltar muito em breve e levar o máximo de pessoas possíveis para o céu. Agradecemos a sua companhia e nos vemos numa próxima. Que Deus te abençoe. 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 Obrigado.